Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui aqueles perfumes que geralmente não se devem comprar no escuro. Quer dizer, não se deve não, né? Porque se você não é obrigado, você compra se você quiser. Se você quiser ir lá comprar no escuro, se joga por livre e espontânea vontade. E aí se você não gostar, se fode sozinho, né não? Porque a culpa não é dos outros. Não é porque você viu um videozinho aqui de uma pessoa falando bem de um perfume que você vai comprar e vai gostar, né não? Eu sempre deixo o alerta aqui porque o meu gosto é diferente do seu gosto. Assim como o seu gosto é diferente do gosto de outras pessoas. Mas enfim, gente, eu tô cagando e andando. Eu compro mesmo se eu vi, se eu gostei do frasco ou então a Faragã, se você falar assim que é maravilhosa. Eu quero sim conhecer. Se eu não gostar, o problema é mesmo se eu não gostei. Eu vou lá e desapego, meio difícil, porque eu crio um afeto com um perfume que eu acabo gostando e depois não desapego mais. É muito difícil, mas é necessário pra quem geralmente não faz coleção pra uso próprio, pro dia a dia. Porque tem pessoas que gostam de pegar o perfume e usar pro seu dia a dia, na verdade, entendeu? Não é só pra coleção, mas no meu caso é diferente. Mas sem parar de enrolação, bora lá começar com o vídeo. Antes de mais nada, deixa aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo pra que vai ter sempre novidades aqui no canal. Então, bora lá pro vídeo. Já ignora os putos barulhos, porque a peça é normal de sempre, como vocês já sabem, já estão acostumados. Primeiramente, vou começar com um que eu, sinceramente, tenho um afeto assim de amor e ódio, que é o Escape de Calvin Klein. Olha que lindo esse frasco. Não é uma joia? Olha, é algo tão simples, mas mesmo assim tão detalhado. A tampa dele é bem firme. Nossa, aqui, ele fica o cheiro do fundo. Esse cheiro que eu sinto aqui no burrifado é o cheiro que fica na minha pele no fundo. É um cheiro que eu gosto muito, muito, muito bom. Muito refrescante, muito como se fosse aquela sensação pós-banho. É muito, muito bom. Só que a saída dele é muito forte, muito paguitante, muito agressiva. Fica bem eca na minha pele, não fica legal. A saída, durante a revolução, fica até meio difícil de compreender pra alguns olfatos. Tem uma transformação tão inusitada, porque ele tem um frutal, só que não é um frutalzinho comum que a gente conhece, que a gente tá acostumado, que a gente gosta. Ele tem um floral ali, ele tem um lado apimentado, bem apimentado mesmo, com muita erva. Ele tem camomila na saída. Tem coentro, entendeu? Essas coisas, essa junção dele, parece até um perfume aquático, que eu falei assim, nossa, não curti. Só que ele não é. E mesmo assim, tem essa vibe. O fundo dele é muito refrescante, eu gosto muito do fundo. Agora, essa saída assim, essa explosiva, essa junção, tudo dele, do perfume, é muita informação que eu não consegui assimilar no começo, entendeu? Por isso que certas pessoas não curtiram o cheiro dele de início. Mas tá aí, ó, pra quem queira arriscar. Porque um ótimo perfume, ele fixa horrores. Ele dura uma eternidade. Se você não tomar banho, esse perfume não sai. Até quando você toma banho, o perfume também continua lá. Entendeu? Firme e forte. Escaped Calvin Klein. E sim, eu posso dizer que é a perfeição, porque é um perfume perfeito, só que as pessoas não conseguem compreender algumas. Quem compreende, ó, parabéns. O próximo é o meu perfeitinho, meu amado, meu favorito da vida, que quem já conhece sabe. Muita gente já comprou e decepcionou. Mas muita gente também comprou e disse que amou por indicação aqui. Quer dizer, porque eu soltei no ar, né? Comprou porque quis. E até quem comprou e não gostou disse que sim. É um belo de um perfume. Porque quem... Obsession de Calvin Klein. Pensa nesse veneno maravilhoso. Ai, parece uma poção mágica. Um elixir com perfume carnal. Bem assim, sexual, bem afrodisíaco, bem quente, bem picante, bem prazeroso, bem eufórico. Ai, você fica sem ar quando você sente esse perfume, quando você usa. É um perfume seduzente. Muita gente pergunta quando você usa. Nós já usamos esse perfume pra tanta coisa. Ai, meu amado. Sério, mas não comprem no escuro. Porque pode ser difícil de gostar, tá? De acostumar com ele aí. Porque é um perfume bem assim, explosivo. Uma bomba mesmo. Bem balsâmico, gente. Pensa num perfume balsâmico, atalcado. Com a pegada de vintage. Que perfeição. Começou a conversar ali agora, ali embaixo. Mas ignorem. E olha, foca nesse perfume. Maravilhoso. Mas não é um perfume pra se comprar no escuro, tá bom? Tá aí, ó. O próximo também não fica pra trás, né? Porque é um perfume bem especiário, bem picante. Com notas balsâmicas também. Que é quem? O Yudel da Stellauder. Eu sinto muito um cheiro bem assim, especiado na saída. Muito cheirinho de própolis. Muito, muito cheirinho de própolis. Gente, é própolis puro esse perfume, sério. Taca ali o própolis do corpo. Própolis. Olha que lindo. Não é um perfume que vai agradar todo mundo, não. Nem se você quiser, meu filho. Nem se você rezar pra amar esse perfume. É aquele perfume que ou você ama ou você odeia. Tá aí, ó. Maravilhoso. Ai, eu amo demais. Amo demais o cheirinho. Olha. Tá aqui só como relíquia mesmo, né? Porque no frio é ótimo pra usar ele. Ai. Maravilhoso. Já um outro que eu não vou nem render. Porque eu tô mega desaplaudida. Eu tô decepcionada. Esse aqui é desilusão total, gente. Quando esse perfume chegou, eu só fiquei assim, ó. Na contenta, né? Com o olho na criança e o outro na esperança. De ser real. Porque, olha quem. Né? Precisa. Não tem necessidade. Esse daqui é o Eau de Cartier. Não, esse aqui é o Cartier Eau de Frutier. Esse aqui é o Delicies. Eau de Frutier. Não é o tradicional, como eu pensei que seria que ia chegar aqui em casa. Não. Chegou o Eau de Frutier. E a mulher falou assim, teve a coragem, teve a audácia de falar que era de 100ml. A etiqueta até que é de 100ml. Mas o conteúdo aqui dentro, gente, não tem incremento. O de 100 é maior. Mas quem não viu o vídeo pra entender aquele perfume caro, que não vale o preço, já tem, tá? Aí no canal, a resenha desse perfume aí. Que é um perfume fresco. Que a saída dele me lembrou o quê? Me lembrou um pouquinho de plástico. Como se fosse um plasticozinho queimado. Aí depois... Não queimado. É um plasticozinho mesmo, entendeu? Bem assim, bem light, bem fervido aí. Um plástico. Mas aí depois ele lembra, assim, essa baulinha de house de cereja. Ele tem essa semelhança aí de cereja, algo bem fresco mesmo. Na pele de outras pessoas que eu já senti, que eu borrivi pra testar, eu agradei. Só que, ai, ai, pra mim não desse. Sério, tá? Ou você ama, ou você odeia, porque não é todo mundo que gosta. Tá ok, mas esse aqui é algo mais, uma versão mais light. Se é que poderíamos dizer assim, ó. Então tá aí. Não se compre no escuro. Não perca seu tempo. Porque... Não. E tem os vendedores de perfume caro. Tem cabimento? Não tem necessidade. Com o tradicional, que é muito mais gostoso. O próximo, que já tem resenha no canal, foi uma chada, uma relíquia, uma joia. Parecido com quem? Com o Lolo de Cacharel. Só que não é da Lolo de Cacharel. É uma versão mais assim... Olha... Precisa falar? Não, né? Tem resenha no canal, com detalhes. Olha que lindo esse frasco todo lapidado. Essas sereias aqui. Essa concha... Do Vick Tiel, esse perfume, tá? Esse aqui é o Serene. Ó. Muito parecido com o Lolo de Cacharel. Ai, que delícia. Ai. É um cheirinho de roupa limpa mesmo. Tipo amaciantesinho aí, ó. Sabão em pó. Só que é bem sofisticado, né? Sabão em pó que você pega a roupa e taca a roupa, lava a roupa e... Não. Põe com o Seca. Não. Muito mais trabalhado. Muito assim, conceitual. Mas só que não é um perfume que agrada todo mundo, não. Tá bom? E tem um ensinadinho aí, ó. Algo meio assim, peculiar. Que é muito gostoso. Pra quem gosta de perfume vintage com essa pegada. E quem gosta de Lolo de Cacharel. Tá aí um ótimo perfume, Serene. Maravilhoso. Esse aqui é aquela outra versão, tá? Não é aquele vintage antigo, não. Mas o cheirinho, ó. Maravilhoso. Do mesmo jeito. Um outro que eu não ia nem colocar aqui. Porque já foi descontinuado. Mas não é porque foi descontinuado que você não vai achar. Porque tem vários perfumes assim que já foram descontinuados que eu queria. E consegui. Depois de anos e anos e anos de luta. E procurando na internet. Consegui. Uma hora chega. Se for pra ser, vai ser. Se não for pra ser, outra pessoa compra. Mas aí, ó. Que é o Cher Tiffany. Foi um mega desapego. Já tem um vídeo de comprinhas. Eu acho. Há muito tempo aí. Que acho que foi ano passado. Se eu não me engano. Tá aqui como relíquia. Por isso que eu nem uso. Mas já deu algumas borrifadas. Já encaixei no perfume da semana. Entendeu? Que eu gosto depois do banho. Dá uma, duas ou três borrifadas aí. Só pra sentir o cheirinho. Porque a saída não agrada tanto não. Ele tem a tal da Clementina. Muito assim difícil de agradar. Com uma laranja aí. Uma base bem cítrica. Ele tem esse lado aquático. Ele tem um fundo de homem escarado. Ele é um perfume aí. Que também não é assim tão fácil de agradar. Vai até na pegada do Light Blue. Só que o Light Blue é assim. Facílimo de agradar. Só que esse daqui. Não desce. Tá? Porque a saída dele assim. Que vai te incomodar mais. Na pele. Na pele fica muito estranho. Muita gente não gostou. Quando sentiu aquilo na minha pele. De primeira. Mas depois ele foi equilibrando. Aí foi ficando bem gostoso. Um cítrico assim. Delícia. Confortável. Um floralzinho bem leve aí. E um aquático assim. Que deu pra usar. Né? Aí eu acho um cheirinho muito assim. De banho. Aí esse cachorro começou a latir. Ainda bem que acabou o vídeo. Acabou gente o vídeo. Não comprem. Ou comprem. E seja feliz. Né? Ou não se decepcione com alguns. Mas. Quem gostou. Deixa aquele like maravilhoso. Eu vou ficando por aqui. Eu já falei. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Tá gente? Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye.